A prisão do suspeito aconteceu através de viaturas da Polícia Militar do 20º Batalhão na noite deste domingo ainda, pois o crime aconteceu na noite de domingo e após 20 minutos depois do assassinato, a pessoa foi presa. O homem foi identificado como Maurício dos Santos, nascimento de 22 anos de idade. Esse crime aconteceu exatamente na rua Maria Clara, no bairro Jardim Iracema, aqui na Grande Fortaleza. Um homem de 22 anos de idade. Sabe o que ele disse para a polícia? Que ouviu vozes do além para poder realizar esse homicídio contra a própria avó de 64 anos. Eles tiveram uma pequena discussão e logo após essa discussão, ele ouviu essa suposta voz, pegou um objeto contundente, um pedaço de pau, uma pedra e acabou atingindo a senhora. Depois que essa senhora caiu, ele ainda pisoteou a cabeça da senhora, da própria avó de 64 anos de idade. Situação absurda. Esse suspeito foi trazido aqui para o 7º Distrito Policial, que é a delegacia do bairro Pirambu. Ele foi autuado por tentativa de homicídio, ou tentativa não, na verdade, homicídio. Ele foi conduzido, foi ouvido pelo delegado. Chegou a dizer para as autoridades que praticou o homicídio porque ouviu vozes, logo após essa discussão. E depois deu uma desculpa esfarrapada aqui na delegacia. Os policiais conduziram o Maurício para a delegacia de capturas, que fica no centro da cidade de Fortaleza. Realmente um caso revoltante. Aconteceu na noite deste domingo. Os vizinhos e todos, os familiares principalmente, em estado de choque. A senhora estava na cozinha quando se deparou com essa situação praticada pelo próprio neto. Graças a Deus, a polícia militar agiu rapidamente. Após o crime ter sido praticado, os militares e as autoridades localizaram esse homem nas proximidades. Ele estava em casas vizinhas, tentando se esconder. Mas, rapidamente, a polícia deu resposta e prendeu esse homem de 22 anos de idade, no qual agora encontra-se atrás das grades à disposição da Justiça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.